Uma relação como tantas outras, cansada. O que fazer, hein, gente, quando não há mais desejo sexual? O que fazer quando a cumplicidade e o companheirismo, eles acabam se sobressaindo a libido do casal? Pois é, quem vai nos trazer algumas dessas respostas é o ator e a atriz Cristiano Marinho e Daniela Cativari. Seja muito bem-vinda, obrigada, seja muito bem-vindo, Cris, mais uma vez. Ator, produtor, Dani, também? Sua atriz, atriz, produtora, produtora de teatro. E por aí vai, né? Cris, ator, produtor, o que mais? Ator, produtor, diretor, às vezes dom de cenógrafo, a gente faz tudo, né? Eu costumo dizer que assim, eu não sou autor, mas eu escrevo pela minha experiência. Eu sei o que é que o público gosta de assistir, o que é que... Eu trabalho muito com massa, né? Com muita gente. Então, eu pesquiso muito o que é que eles querem ver. Então, eu acabo escrevendo, eu não sou ator, também não sou diretor, mas eu dirijo. A experiência faz com que a gente... Daqueles pitacos, né? Exatamente. E a gente acaba... E o mercado também exige muito isso. Então, a gente acaba mesmo que fortalecendo a profissão, fazendo outras coisas. Muito bem. A Camar Surta é um pouco isso também. Pois é. Devidamente, né? Uniformizados. Vocês já estão, então, sabendo o que é que vem por aí? Pois é, viu? Mais uma... Eu não sei se eu falo... Edição? Mais uma apresentação. Mais uma apresentação. Mais uma apresentação. Muito obrigada, Cris. Mais uma apresentação de... A Camar Surta está vindo aí, vai ser sábado. Contem tudo, não escondam nada. Queremos saber por que dessa volta. Contem tudo. Primeiro, a gente é agora estar aqui, porque a gente senta em casa. A Dan falou, nossa, a gente está me sentindo em casa. E você faz com que a gente se sinta mesmo. É com essa sua alegria. É logo cedinho, né, Dan? Sim. E quando o Cris falou que não escreve, assim, mas foi lindo o processo de como que a peça foi tomando corpo, né? Sim. Porque quando o Cris me convidou para o espetáculo, tinha algumas páginas escritas. E a gente teve o desafio de escrever o texto, de montar o espetáculo todo. E aí a gente tentava, tentava, ensaiava, fazia cenas no improviso. A gente tinha só algumas coisas, por exemplo, digamos que o encontro do casal seja na praça. Sim. Então a gente sabia que o encontro ia ser na praça e a gente improvisava em cima desse bifezinho, para depois escrever. E aí a gente tentava, tentava e teve um dia lindo que o Cris chegou da academia. Aí ele, minha gente, eu já sei como vai ser tudo. Seguiu inspirado. Foi. E Cris escreveu. Aí eu fiquei, gente, como assim? Eu acho que essa questão de quando a gente sente muita necessidade e quer algo verdadeiramente de coração, o universo conspira ao favor. Talvez não aconteça exatamente na hora que a gente quer. Porque a gente precisa de pesquisa, de embasamento, de inspiração. Então foi meio que aconteceu com o espetáculo mesmo. O espetáculo, na verdade, os meus processos, eles são assim. Eu fujo muito do processo, digamos assim, mais comum do teatro, né? Que é ter um texto, aí ler. O meu processo é muito, acho que esse é o meu diferencial. Eu não me amarro, eu não me apego muito às coisas. Eu gosto de fazer, eu acho que o improviso, quando a gente vai construindo com o elenco junto, as falas, fica mais orgânico, fica mais natural, fica mais visceral. Então, às vezes, eu penso no mote, né? Eu não sei nem como vai ser a história. Eu já tenho um peço, sabe, daqui a um ano que vem. Mas eu sei o que ela vai ser. Vai ser as velhinhas super poderosas. Tô até dando um spoiler pra você que se verou. Ai, adoro. São três velhinhas com alzaia, com isofrenia e demência, que eu acho que é um assunto bom de falar, utilizando o humor, claro, mas pra mensagem bacana. Eu penso no mote e aí eu vou desenvolvendo, vou pesquisando e aí o processo vai vindo e eu acho que isso fica muito bacana e tem dado certo até hoje, né? Com certeza. O que é que se trata aí o espetáculo, pra quem ainda não viu? Então, o espetáculo é uma comédia, né? E conta a história de um casal que eles estão tentando não salvar a relação, mas alimentar a relação, digamos assim. Queremos trazer um diferencial. É, porque eles já estão juntos há muito tempo, mas eles se amam. Então a gente traz isso aí, ah, o amor é suficiente? Como fazer? O que é amor, né? O que é relação? Como separar? E eu acho que o mais legal assim também, tanto a história quanto o nosso processo como atores, porque é um super exercício de ator, assim, super, porque a gente faz vários personagens e a gente faz uma viagem pela evolução humana, assim, desde a fecundação do óvulo até a fase adulta. Então é uma coisa muito gostosa de fazer. E assim, a ideia do Cris, dos figurinos, é muito bom. Tem muita troca de figurino. E isso deixa a gente muito aquecido, muito energético. É um espetáculo de ator mesmo, sabe? Tem que estar muito preparado. E eu acho que tem essa coisa do... é um questionamento de muita gente hoje em dia, nos dias atuais. Não se falava muito nisso. Na verdade, fica muito no campo do... como é que eu vou dizer? Do tabu, fica muito no campo das fantasias não realizadas, né? Os casais... é uma coisa comum, é uma coisa normal, isso precisa ser conversado. É normal que um casamento, que as pessoas estão juntos há muito tempo, percam um pouco o apetite sexual, entendeu? É normal. E o que fazer quando isso acontece? Porque existem casais que isso é um ponto de partida para separar e isso é um ponto de partida para transformar. Então o espetáculo vem justamente aí para dizer, olha, existe o sentimento, né? A afetividade, eles não querem separar, isso é um fator importantíssimo, mas não tem mais desejo sexual. Então é um fato, digamos assim, orgânico, digamos, de carne. Dá para resolver isso? De que forma? De que forma, né? Então o espetáculo propõe um caminho que tem acontecido muito nas grandes cidades. As pessoas, na verdade, elas têm se permitido mais, de uma forma livre, né? A gente tenta falar do tema sem tabu nenhum, sem preconceito, sem repressão, de forma livre, como deve ser, porque a gente sempre diz que sexo é saúde e humor é terapia, né? Então a gente tenta unir as duas coisas. E se é casal, se há consentimento, se há uma troca, se há uma conversa, se há diálogo, então está tudo certo, sabe? Inclusive, uma passagem do texto, em uma das cenas, a minha personagem até fala assim que a questão de relação, né? Ela vai além, sabe? Tem muitos casais que se unem para viajar junto, para aproveitar vida, para parceria. E essa questão sexual mesmo, ela pode ser tratada de outras formas, assim, óbvio, com diálogo, com a conversa. Então é um espetáculo, assim, muito bom e que transformou a minha vida, assim, porque quem me conhece sabe que eu sempre fiz trabalhos, assim, para criança, fiz vários outros espetáculos, clássicos, Shakespeare, e veio um espetáculo autoral, né? Produzido pelo elenco ali, no improviso, na raça. Então meio que marcou, assim, a minha vida, né? Me colocou num lugar diferente. O Cris, a gente estava conversando sobre, ele falou a questão de se colocar em lugares diferentes, em personagens diferentes, porque o ator, ele tem que estar em constante desconforto, porque se há comodismo, não há conhecimento, assim, não há conhecimento num lugar comum. Então pra gente que é artista, tem que sempre estar buscando um degrau diferente, longe do seu conforto. Então, o espetáculo é isso, assim. Que legal, muito bom. Criatividade, onde é que surge, hein? Assim, você vai pegando do seu cotidiano, do dia a dia, que você vai assim, ai, acho que vai ficar legal isso, acho que vai ficar legal aquilo. Eu tô sempre antenado, né? Sim. Eu gosto, como eu falei, eu, quando me propus a fazer teatro, eu queria fazer coisas diferentes. Eu acho que o artista, hoje em dia, a gente vê aí a Anitta como exemplo, ele não pode ficar só na questão de atuar ou apenas de fazer o meu exercer como ator. Eu acho que quando você tem essa visão empreendedora de teatro como negócio, de teatro como um caminho pra você não só sobreviver, mas você chegar até as pessoas, transformar as pessoas, fazer com que elas reflitam, faz com que você comece a ir por caminhos que é mais trabalhoso, né? Dá mais responsabilidade, dá mais despesa, dá mais custo, dá mais risco, mas ao mesmo tempo, tira você, como a Dani falou, da sua zona do conforto. Então, eu tenho essa estratégia, eu faço teatro pensando no marketing, de como chegar nas pessoas, eu pesquiso muito, eu tô muito atento ao que as pessoas querem, ao que o mercado tá atento. Então, eu não sou só um ator, eu sou empreendedor do teatro, da cultura, então eu acho que é a observação do dia a dia, né? Acho que um tema que as pessoas gostam, e aí eu vou ali, tento achar, vou na feridinha, né? E coloco o humor, porque o humor é a melhor forma de você passar qualquer mensagem, falar qualquer coisa. A gente teve, é importante falar, a assessoria de, a gente teve muito estudo com sexólogas, com terapeuta sexual, porque era um assunto que precisava ter realmente. Era até a minha próxima pergunta, assim, né? A gente sabe que ainda existe esse tabu quando falamos em sexo. Sim, vocês tiveram cuidado ao abordar esse tema? É, porque pra cair no vulgar é isso aqui, né? Então, a gente tem essa preocupação. O elenco, acho que ele é um suporte, é um tripé, que consegue, quem for se vai perceber que há essa divisão. A Dan é, digamos que é a parte que informa, é a parte que segura, é a parte mais séria, né? É a parte que reflete mais. Então, a função dela no espetáculo é mais esse, assim, tem uma cena que vocês, é que, que é uma, é um congresso, é uma... Uma palestra. E aí, tira dúvida mesmo, assim, sabe? Das pessoas, sobre tudo. É muito bom. É, eu faço um personagem surpresa que é a Gracinha com a Domestika Fanha, ingênua, e fica passada com tudo aquilo ali, né? E ela fala, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Então, ela, ela fica no meio de tudo aquilo ali, ela fica impressionada, ao mesmo tempo, ela é um descoberta incrível e fácil, garoto de programa. E o Paulo, é que a gente segura, porque o Paulo é meio desembolcado, assim, o Paulo vai... É, a gente tem que tá sempre segurando, então, acho que há esse equilíbrio, assim. Sim. E eu acho muito legal, né, porque a peça ainda vai citar gravidez na adolescência e sexo na terceira idade. Por que trazer esses textos? Eu acho que a resposta é por que não trazer esses textos, né? Porque, justamente, até essa coisa de gravidez na adolescência é uma coisa até meio batida de se falar, mas acontece muito. Muito, muito. A gente descobriu... Não vai ser batida. Exatamente. E descobriu no meio do caminho que, assim, é muito comum crianças com 11 anos, 12 anos, engravidarem 14 anos. Até, tem duas semanas atrás, eu descobri isso e eu fiquei, meu Deus, ainda existe isso, né? E, assim, eu tenho na minha família, gente da terceira idade, que se descobriu que baixou o Tinder até hoje em dia. E a vida começou a ter outro sentido, outro significado, isso mexe com a autoestima, né? A minha mãe, eu já falei, a minha mãe é assim, eu apresentei para ela o Tinder porque ela tinha se anulado para a vida. E quando ela descobriu que é possível ser desejada, que é possível se relacionar, ela mudou, ela começou a se ajeitar, a fazer procedimento estético e se sente lá em cima, a autoestima. Se abriu para a vida. Exatamente. Exatamente, né? As pessoas não se anulam, não morrem. Elas têm que entender que as coisas mudam de, como é que eu vou dizer, de processo, mudam de ciclos. Mas tem que continuar com o desejo, tem que continuar carinho, né, Dança? É, e eu acho assim, o que faz a gente se sentir vivo e o que traz mesmo a felicidade, às vezes a gente acredita que a felicidade, ela vem com o trabalhado que se ama e tem uma casa também. Mas eu acho que a nossa principal fonte de felicidade são as conexões humanas que a gente tem. Por isso que o processo do isolamento feriu tanto, porque a gente ficou sem essa conexão humana, física, sabe? Então, pensar que, assim, que conhecer pessoas que se sentir linda, que se sentir desejada e auto-indesejar, é o que faz a gente querer estar vivo, sabe? Ser feliz, assim. No início do espetáculo, quando o Cris me convidou, eu comecei o espetáculo com 22 anos, sabe? Sim. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E eu entrei em crise. Eu pensava, será que eu vou, será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir? Porque eu ficava, como subir no palco com um personagem tão forte como esse, uma mulher E porque vem os machinhos, os preconceitos da família, que a família vai achar, né? E aí eu disse, bom, pra tudo você tem que ter embasamento teórico, então vai pesquisar, vai estudar. Então assisti muito vídeo, fiz pesquisa de campo com os meus colegas de trabalho, perguntei como... Não, surgiu muita piada dos meus colegas de trabalho. Você acha que é só pegar o texto, como o Cris fala? Você acha que é só pegar o texto lá? Não, viu? Não, e gente, imagina você subir no palco com o Cristiano Marinho, que faz comédia... Gente, eu não consegui... Já trai, né, assim, um peso. Eu não conseguia parar de rir nos ensaios. Eu dizia, Daniela, Daniela, segura esse personagem, mulher, segura. Aí, de um lado, o Cristiano, do outro, o Paulo Sarmento, como, né? Como que eu... Aí, óbvio que com ensaio e tudo, mas assim, tem momentos no espetáculo, tem um vídeo nosso que a gente não aguenta, sabe? E cai na gargalhada. A gente para e cai na gargalhada, porque... E é muito bom, e o teatro só existe quando tem plateia, sabe? Então é uma plateia energética, animada, uma troca muito boa, então assim, é uma explosão de energia. Eu acho que o teatro em si, as minhas peças, eu acho que é uma relação, é quase como uma relação sexual. Eu preciso da troca da plateia... Da entrega deles, né? Da entrega da plateia, para eu poder dar o resultado. Então a relação sexual é assim, vem de cá, responde de lá e vice-versa. Tem hora que a gente para a cena, para o público parar de rir, porque... É. Senão a gente não consegue... Calma, tá, você acalma. Então essa troca da plateia ator, faz com que a gente tenha uma relação e é, por isso que eu digo sempre, é realmente uma noite de prazer. Muito bem, né? Além do Cris e da Dani, o Paulo Sarmento também estará junto com eles lá no palco. Queria agora que vocês convidassem, então, o pessoal falasse sobre ingressos, né? Como é que o pessoal pode adquirir a apresentação única, tá? Única. É sábado agora, não é isso? Gente, nós estamos nos últimos ingressos, então quem não garantiu ainda, é sábado agora, dia 2 de abril, abrindo o mês, às 20h, no Teatro Arco Paz do Sara. Estamos no segundo lote de R$50, mas já está acabando, acho que temos, sei lá, 30, 40 ingressos só. Então corre lá, está vendendo no Simple Online, quem não quer sair de casa, pode comprar no débito, crédito ou no Pix, na Pink Loom, que é no Massa Shopping, fica ali ao lado da loja Marisa, que é um cartaz lá, ou na bilheteria do teatro. Muito bem. R$50,00 inteira e R$25,00 estudantes. Muito bem. Feito popular, né? E aproveitar que ontem foi o Dia Mundial do Teatro, né? E mandar um beijo e um abraço para todo mundo que fortalece, faz parte do Teatro Alagoano, não só alagoano, como brasileiro também. Parabéns a todos, é uma profissão linda e única e que exige muito amor e muita dedicação, né? E a gente encontra vocês no sábado, às 20h. É só o telefone, a opinião que eu não dei, quem quiser saber mais informações, é só o WhatsApp, 9803-7915, 9803-7915, para pedir informações, ou quem quiser ligar, é só ligar para 99621-5688, 99621-5688. Muito bem, quer me deixar em alguma rede social? Ah, tá. Quem quiser também, é só procurar CMProduções Artísticas no Instagram, ou meu perfil CrisMario12, Cris com H, e a gente dá informações, tem vídeos lá postados sobre espetáculo, fotos, é bom, que ilustra bastante, quem quiser saber mais, né? Muito bom. Isso. Ah, obrigada, né? E estamos aí, tenho certeza que vai ser um espetáculo lindo, e assim, inaugurando esse início de ano, graças a Deus, já que a gente está podendo ir ao teatro. Voltando, né? Isso. Então, vão, gente, vão, e esperamos vocês, tá? Ah, e no Instagram, né? Daniela Cativas, ela tem um pouquinho do meu trabalho, espero que vocês gostem. Maravilhosa. Obrigada mais uma vez, vocês sempre muito carinhosos com a gente, tá? Obrigada mesmo, mais uma vez, parabéns, Mundinho, muito mais sucesso. Todo mundo, então, sábado, lá no Teatro Arte Pajussara, não é isso? 20 horas? 20 horas. 20 horas, então, a cama surta, vai lá e confere mais informações, CN Produções, tá? Lá no Instagram, pra vocês também saberem mais. Obrigada mais uma vez. Nós agradecemos. Obrigada. Seguinte, rápido intervalo comercial, daqui a pouco tem um Skype, eu trago mais informações pra vocês de uma exposição que está acontecendo lá em São Paulo, você vai poder conferir se você dá uma passada por lá. Bom, tchau. Tchau.